Meio nas cordas do vento Meio nas cordas do vento Será responsável por tudo que cativa Essa nobreza singular Que quero tão perto de mim Que não exige mais Que cada um pode dar Mas o pequeno príncipe Voltou pro céu sozinho Porque ele amava mais que tudo uma flor Havia sido admirada Música 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 Música